Conhece a garota de Davos Fórums? Essa música é pro Bolsonaro e o seu brilhante discurso no Fórum de Davos. Olha que coisa mais besta é o Bolsonaro fazendo discurso no Fórum de Davos em cinco minutos já chega o final. Bolso que está sempre cheio que eu não acredito que alguns brasileiros chamam bolso lito mas só paga mico internacional. Ah, como é grande a beleza dessa nossa natureza a agricultura é a riqueza flagiou pelo paz de carinha prometeu vender tudo o que tinha Ah, se eu sou Bolsonaro eu Davos um fórum pedi um instantinho pra ir no liquidório depois não voltava e mandava um plantão arranjava uma indisposição e não voltava mais não a bisneite e não voltava mais não não foi que mudou e não foi super é Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, vivem em que passa Voltou-se o balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Agora porque sou tão sozinho Mas ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça